Bom dia a todos, vídeo de boletim ondas do sul Virada de tempo, nós temos entrada da frente fria hoje, trazendo o vento terral de volta à costa gaúcha As ondas já alinham um pouco mais, nós temos ondas com formação regular, a boa O tamanho das ondas cabram com média de meio metro, não há corrente, a ondulação é de sul O intervalo ainda encontra-se por volta de 10 a 11 segundos Tempo nublado, temperatura da água bem mais quente, nós temos água hoje marcando 15 graus Para maiores informações e acompanhar ao vivo, abra sua janela de frente para o mar